Nunca vi talento inato assim. Acrobacia e agilidade. Poder e força. Precisão e foco. É claro que vão precisar de um treinamento adicional, mas sei que são exatamente o que a agência precisa para prender a suspeita. Senhorita Z, precisam de você na sala de operações. Com licença, menina. Só vai levar um minuto. Não tô acreditando! Vamos ser agentes secretas!